Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, estamos à beira de mais um, de mais uma extrema quarentena em muitas cidades do Brasil e isso nos faz refletir, junto a todas essas mortes, etc, se essas medidas que os governantes deram foram eficazes e se a tal paralisação de tudo dará certo. Foram muitas as vítimas que esse vírus vitimou no nosso país, e uma coisa que chama atenção é a hipocrisia do discurso fica em casa de muitos. A maioria dos que falam fica em casa não obedeceram a própria quarentena que defendem, as festas rolaram a rodo, baile funk, a maioria das pessoas que iam nisso justamente eram lacradores esquerdistas, que são os verdadeiros culpados de ter tantas UTIs lotadas. Para exemplificar, bem explicar direitinho, é sacógeno, saiu, foi para a festa, se contaminou, levou o corona para suas casas, infectou seus pais e parentes, trabalhadores e ônibus, etc, e com isso gerou uma tremenda demanda dos hospitais. Na nossa saúde nós sabemos que de anos esta porcaria não é de hoje. Podemos citar vários e várias ícones da lacração, como Felipe Neto, que pregavam afoitamente para o pessoal ficar em casa, mas depois era flagrado por aí no futebolzinho, baladinha e etc. Hipocrisia dessa turma e noja, e mais ainda essas decisões extremistas de governantes. Aqui não digo para não usarem máscara e álcool, o pessoal tem que usar, cuidar da sua saúde. Somente digo que o lockdown não funciona. A Itália foi exemplo disso, tantas e tantas pessoas morreram em suas casas, tantos e tantos idosos padeceram, ficaram dias e dias lá estirados, mortos em suas casas, o cheiro de cadáver estava tomando toda a Itália. O lockdown é uma medida extremista, uma medida desesperada, de quem não cuidou antes para precaver a população, não também assegurou e agora quer colocar culpa nas igrejas, nas pessoas que precisam trabalhar. Se os idosos não conseguem, tem todas as comorbidades, os jovens devem ir na linha de frente. Agora é mais do que a hora do jovem mostrar o seu heroísmo, trabalhar, conseguir manter a sua família, conseguir ajudar seus pais mesmo se eles moram longe. E parece que as pessoas estão se acovardando, parece que as pessoas estão preferindo dar as voltas maiores do que fazer algo concreto. Fechar as igrejas, além de ser uma coisa, entre aspas, autoritária, é algo que nos tira do sagrado, aquele convívio pessoal com o sagrado que todos nós precisamos. O Brasil é um país católico, um país que necessita de voltar à conversão. Fechar as igrejas não adianta de nada. Aliás, a igreja católica é a que mais se precave contra esse vírus. Todas as igrejas que você entra, certamente você vê o anúncio de máscara, você vê algo em gel. Agora eu quero em tratar a igreja como se fosse um, digamos que, proliferador de vírus em massa. Nada disso. Repudio essas medidas extremistas, acho descabíveis e tenho o meu direito de achar assim. Apesar de contas, eu sou um cidadão brasileiro e creio que muitos de vocês católicos que assistem esse canal também são brasileiros e também têm suas opiniões. Óbvio, xingar e etc. não é justo, é coisa de vermes, mas nos manifestar sobre essas coisas nas redes sociais, não há crime nisso. Continuem firmes nas orações, rezemos pelo nosso país, rezemos por tantas almas que sim se foram. Que Deus nos livre do coronavírus e de todo esse combo ideológico que muitos querem implementar. Deus abençoe a todos. Maria Sêndio. Tchau, tchau. Amém.